E a gente abre essa edição com a execução de um motorista de aplicativo de 37 anos em Primavera do Leste. Ele foi morto dentro de casa e teve a casa estourada por tiros, como nos mostra Anderson Silva, aqui na tela do cadeia. Matheus Tinfel, de 36 anos, foi morto sem chance de defesa na garagem de casa onde morava com a sua família, no bairro Buritis. Ele teve a cabeça estourada por disparos de espingarda do calibre 12. O homicídio aconteceu aqui na rua Pinheiro, por volta das 22 horas e 30 minutos. Matheus trabalhava como Uber. No momento em que ele chegou aqui na residência, abriu o portão para se acomodar com a sua família. No momento em que ele saiu do veículo, ele foi surpreendido por homens que estacionaram o veículo aqui em frente à sua casa, antes do portão fechar. Ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, vindo a cair ao lado do seu carro. A esposa de Matheus estava dormindo. Ela se assustou e rapidamente pegou o celular e ligou para a sua irmã. Foi onde as forças de segurança foram informadas. A polícia militar foi até o local e realizou rondas na região na iminência de encontrar os suspeitos. Mas até o momento, ninguém foi encontrado. O delegado responsável pela divisão de homicídios acompanhou junto à Politec, cada passo para iniciar as investigações sobre esse homicídio brutal. No local foram encontrados cartuchos deflagrados do calibre 12 e do calibre 380. Então a dinâmica que nós estamos acompanhando, a Politec aqui já descobriu que há dois calibres diferentes no local do crime. Nós observamos que até então, aparentemente, houve uma conversa inicial e pelo que foi colhido aqui no local, um veículo chegou e após alguns minutos que tiveram a conversa com a vítima, ouviram os disparos de arma de fogo. Então, aparentemente, pelo que a perícia constatou aqui, nós já identificamos calibre 12 e um calibre 380. Então a perícia ainda está ali acompanhando e fazendo o seu trabalho para tentar identificar se houve até uma troca de tiros ou até então foram utilizados dois calibres diferentes contra a vítima. A perícia identificou no corpo de Mateus perfurações de dois calibres, 380 e 12. O rosto ficou todo desfigurado, sangue espalhado nas paredes e no chão da garagem onde ele caiu. Um crime brutal e assustador. A Polícia Judiciária Civil, no local, fez uma varredura no veículo e na residência onde a vítima morava. No banco do Celto, o investigador identificou um compartimento, onde houve a suspeita de que Mateus transportava algo ali. Em conversa com a esposa da vítima, ela revelou para a polícia que na casa o mesmo não deixava ela e nem a criança entrar em um cômodo. No momento que a polícia entrou, já sentiu o cheiro forte de droga. Foi encontrado escondido em uma bolsa uma expressiva quantidade de maconha. A polícia suspeita de que o motivo do homicídio foi o envolvimento com o tráfico de drogas. Mateus estava casado há quase um ano e deixou o filho e esposa. Vítima, Mateus, Tim Fel de Castilho Souza, de 37 anos. Que coisa! Ontem nós mostramos aqui no programa a morte de Marciela Glória da Silva, de 23 anos. Ela foi assassinada na porta de casa onde morava em Primavera do Leste. De acordo com investigações, ela fazia parte, era membro de uma facção criminosa em Paranatinga. E estava ali em Primavera do Leste para tentar mudar de vida. Boa noite.